Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje irei mostrar para vocês essa planta conhecida como alfavaquinha ou alfavaca cheirosa de anis. Essa planta, as suas folhas, ela tem bastante cheiro e ela é utilizada até mesmo em mistura de temperos para temperar a carne. A carne fica saborosa com o tempero, o cheiro que essa planta contém em suas folhas. E ela também tem poder anti-inframatório. Essa daí nasceu no meu quintal, ela estava pequenininha e na época da seca eu irriguei ela e ela cresceu. Ela está cheia dessas sementinhas. A sementinha dela madura e seca e cai ao solo e nasce mais plantas. Essa planta, ela exala um cheiro bastante gostoso, uma planta bastante cheirosa. Eu gosto do cheiro dessa planta, da alfavaquinha. Existe o alfavacão que parece um pouco, mas essa aí é alfavaquinha porque ela não cresce tanto. Quando chega no porte de semente, ela já para o crescimento. Beleza pessoal? Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.